Oi, oi, oi! Hoje eu vou preparar um pudim de iogurte. Eu espero que vocês gostem, uma sobremesa aí para o Natal e para as festas de fim de ano. Aqui eu vou adicionar 4 ovos. Caso você não tenha um liquidificador, bata na mão. Vou adicionar agora, aqui eu tenho 200 gramas de iogurte natural, um creme de leite, uma caixinha. Ele está nessa consistência porque está gelado. E uma lata de leite condensado. Vamos bater tudo aqui. Ó, já batemos tudo aqui. Agora, ó, eu já tenho aqui, eu vintei essa forma só com óleo. A gente vai despejar tudo aqui. Ó, eu estou usando essa redonda, mas vocês podem usar a que quiserem. Aqui eu tenho aqui no fundo água, ó, já coloquei. Então, a gente vai levar no forno a 180 graus por uma hora, né, de 50 a uma hora. E, ó, enquanto o nosso pudim está no forno, eu vou preparar a calda. Eu vou fazer ele com calda de ameixa, mas vocês podem utilizar outra fruta. Fica a critério de vocês. Vocês fazem o mesmo processo. Aqui eu tenho 200 gramas de ameixa em calda. Então, pra fazer essa nossa calda aqui, como ela é em conserva, eu vou utilizar a calda dela. Vou utilizar meia xícara de açúcar. Suco de um limão. E aqui eu tenho uma colher de chá rasa de amido de milho. Vamos colocar aqui, ó. Eu já deixei no fogo baixo. E vamos incorporar tudo aqui. Ó, vamos encher aqui até engrossar e dar o nosso ponto. Caso vocês prefiram usar, por exemplo, morango ou uma fruta fresca, vocês vão fazer o mesmo processo, só que com a fruta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa é a consistência que eu quero, tá vendo? Que é uma calda, que ela não fica tão grossa e nem muito fina. Vou colocar aqui os meus, as minhas ameixas. Se a sua não for em conserva, você deixa lá curtir por uns 10 minutos. Como a minha é em conserva, eu vou deixar aqui só uns 2 minutinhos. Ó, já tá pronta aqui. Agora nós vamos reservar. Acabei de tirar do forno. Ele ficou uma hora. Agora eu vou levar o pudim pra gelar durante 3 horas. E eu volto pra gente finalizar a receita. Desenformei o meu aqui. Agora, olha como ficou a nossa calda. Que delícia. Vamos colocar aqui. Agora é só se deliciar. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.